Olá amigo de casa! Está começando mais um programa da TV Churrasco! Eu sou o Voltão! Eu sou o Alê! Hoje é dia... De TV Churrasco Kids! O que você vai fazer de gostoso? Esse frango delicioso! Coxinha da asa com mostarda! Gente, imperdível! Vamos lá? Vamos lá! E para esta receita o Alê vai precisar coxinha da asa, mostarda, limão, cheiro verde e sal a gosto. E ele também vai utilizar uma grelha sardinheira. Bom Alê, é com você agora, vamos lá! Bom, essa receita é muito simples. Eu ajudo aqui, isso. Agora a gente vai temperar. E tempero é sempre, como diz, do gosto de quem está fazendo, né? Exatamente! Gosta de colocar um pouco mais de sal, menos sal, né? E essa receita fica uma delícia, né Alê? É! Vamos lá! E agora? Agora eu vou pôr a mostarda. A colher está do lado ali, viu? É isso aí! Mostarda, humm! Bom, hein? Bom! Você sabe que eu fui aprender na minha infância, Alê? A gente não tinha o hábito de comer nem mostarda e nem ketchup, né? E eu vim aprender a comer a mostarda depois de grande. E hoje é gostoso você fazer uma receita, ela fica um sabor diferenciado, né? Sim! O que vai agora? Limão. Suco de um limão. Um limão espremível, né Alê? É! Vamos pôr a... A salsinha e cebolinha. E agora Alê? Agora eu vou misturar. Porque se ficar muito temperinho em uma parte, fica ruim. E pouco temperinho em outra parte, também fica ruim. Então vamos dividir o tempero. É isso aí! Muito bem! Ó! Olha que legal! Boa ideia! Logicamente, o que nós fazemos nos programas, é uma situação que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, tá? Quando utilizamos uma grelha neste formato, para alguns, em algumas regiões, vai ser grelha de assado. Quando na nossa região sudeste, eles chamam muito de grelha sardinheira, né? Que era a grelha que era utilizada para fazer a sardinha espalmada, né? Era fácil para você virar. Nós utilizamos muito, porque ela é muito segura para você trabalhar, né? Para você levar ao fogo. Então, ela te dá uma segurança, né? E você consegue fazer um assado muito bacana. Molê, faz o seguinte, olha. Vou deixar, ó, pronto. Só preparar agora. Vamos lá! Já estou começando a ficar com água na boca, e você? Também. Hã? Eu vou, não sei, cara. Começa a fazer as receitas, começa a aumentar, salivar. Fica... Você acha que eu estou normal? Oi? Você acha que eu estou normal, sentir uma salivada, assim, de ver um prato gostoso? Eu acho normal. Você acha normal? Tá bom. E agora? Agora é só levar no fogo. É, e aí? Quem que leva? Você. Por quê? Porque as crianças não podem mexer no fogo. Muito bem! Ó, amiga de caça, agora vamos levar ao fogo. Eu vou dar uma altura, para que eu possa fazer um assado com calma, ficar suculento e não ficar queimado. Olha, churrasqueira, as crianças não podem, como diz o outro, mexer, né? Que é perigoso. Deixa eu soltar aqui. Ó, já que você fez, você temperou. Sabe o que você faz agora? Que tá quente, tá quente. Ai, cuidado! Você prepara o prato, vamos lá! É para os seus convidados, vai ficar com água na boca, hein? Vai. Ahn? Bom, vou ler, tá? Tá preparando aqui um detalhe o seguinte. Voltão, quanto tempo ficou grelhando? Churrasco, gente, sempre vai depender do tipo de carvão que você está usando, da altura da sua churrasqueira, em torno, né? Vai 15 a 25 minutos, porque toda carne que você for fazer, que tenha osso, o osso é um condutor do calor. Então, logicamente, ele facilita um pouquinho na hora de você estar preparando a carne. Bom, ler, agora é a hora mais gostosa, ler! E aí, vamos comer? Vamos! Vô, tem um guardanapo? Tem, peraí. Não só para você, é um povô também, né? É. Obrigado. Você vai querer pegar o maior? Não. Não? Então vamos lá. Vou pegar esse aqui, ó. E você? Eu vou pegar isso. Valeu! Viva! 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 Kim! Hum! Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E a TV Churrasco tem muito mais. Quer ver mais receita? Clique aqui. Agora, se você quer uma sugestão do voltão, clique aqui. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda por Sônia Ruberti